Ô filhos, Tio Gueda Máximo, olha só, eu fiz um jeito diferente, fazia tempo, muito tempo, acho que o último do Val Responde foi com o Belo Belo E agora a gente tá aqui com o Ricardo, que é o padre, você que acompanha já os vídeos da transformação da Anastácia pra pista, né, da rua pra pista, tal, os upgrades que a gente fez Até inclusive a questão das mangueiras, agora você já sabe muito bem das ruvas também, tudo isso aí E tinha uma coisa que eu faltava com vocês, que é dúvida na parte de oficina, mecânica, um conhecimento que eu não tenho Eu posso falar de pilotagem, mas eu não posso falar de certos detalhes da motocicleta igual ele Então o know-how que ele tem, você tem uma ideia assim? Eu não vou ficar, ele já me conhece a longa data Mas você já passou o Natal na fábrica da Ducati na Itália? Ele já, então é mais ou menos só por aí você já tem uma ideia do que tá acontecendo Então, obrigado, tá, por essa oportunidade E aí agora é o seguinte, você sabe que você tá ferrou pra você, né Porque... Eu não tô morto Não, tá morto, tá morto, você tá morto Agora você já era total Mas é assim, ó Vou até pedir um favor Nós vamos, desse vídeo, trazer esse dúvidas de oficina E aí, meu e-mail, fica todo aquele negócio que eu não consigo E eu tô dedicando ele pra análise de quedas Então se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo Eu vou sempre separar cinco ou quatro E aí se você também ia comentar e gostou da dúvida do cara, dá um like na dúvida do cara Porque se tiverem mais like também, eu vou pegar elas também Então eu pego duas sortidas, por exemplo, e duas com muito like Ou três com muito like Pra gente trazer no próximo vídeo, que eu acho que é interessante Pode ser, Gabriel? Pode Não, trazer um negócio diferente pra derreter o cérebro aqui Passar informação pra galera e deixar eles derreterem o cérebro deles na casa deles É, total Assim, ó Aí eu vou começar já com a primeira Que me perguntam direto e eu sempre respondo Eu não tenho nada com a Motul, certo? Mas gosto dos produtos E aí a dúvida que sempre vem em e-mail, ou Instagram, direct, algumas que eu vejo É, limpeza de corrente O que que eu uso? Então assim, eu sempre usei o C4 O C4 é o lubrificante Não, o lubrificante pra, eu falei limpeza e falei... A limpeza tem o Chai Clean Tá, então, o C1 que eu uso pra limpar e o C4 pra lubrificar Até mesmo lá na pista que você fala, meu, acabou o treininho Limpa a corrente, lubrifica, deixa a rauda solta pra ficar luxinho e tal Então eu faço isso, eu usei o C4 e o C1 Nunca usei nada extra E aí começa os caras, ô, meu, usa óleo E o que que você pode falar aí pros caras? Tá perfeito, tá? O C1 e o C4 Pra quem não conhece, C1 e C4 são produtos da Motul O C1 limpa, desengraxa a corrente E depois o C4 lubrifica Maravilhoso Se você não quer, você fala, pô, mas eu não tô afim de comprar um C1 e um C4 Não quero gastar essa grana Tá Quero fazer uma coisa mais econômica Dá pra você usar um óleo diesel na limpeza Pincelzinho, óleo diesel Vai que vai Bate água Que o diesel vai desmanchar aquela graxa A água vai levar o diesel com aquela sujeira embora Legal Seca bem a corrente E depois tem que ser um lubrificante que a gente chama de alta aderência Ou alta pressão Porque você passa óleo de motor Tem gente que pega o óleo queimado, o óleo que trocou do motor E usa pra lubrificar corrente Lubrifica? Lubrifica É óleo Óleo do motor Óleo do motor Porém, se você pega uma estrada, 80, 90, 100 por hora É Espirra tudo Ele não consegue aderir Tá O óleo sai da corrente Você vê ele na roda Você vê a balança da moto A rabeta Cheia de óleo espirrado Por quê? Porque ele não conseguiu se manter Aderido à corrente Ele espirra E aí cadê a lubrificação? Foi embora É corrente de trabalho é seco Tá Então Então se o cara for fazer um rolezinho de 50km de São Paulo É Dá pra fazer Putz Eu sou Né De boa Eu só passeio Dou uns rolezinhos aqui na cidade Baixa rotação Lubrifico Putz A cada 3 dias Dá pra fazer Dá pra usar o olhinho Tá Vai passar de 90 a 100 por hora Vai ficar na estrada Vai fazer um track day Não tem como Entendi Aí tem que usar um spray Porque ele garante a aderência E garante Tem que passar WD Nada a ver O WD é mais limpa do que lubrifica Ele é um desengripante E aquela graxa branca? É então Só é pra ficar bonito A corrente fica branquinha Fica bonito Fica legal Mas usa o C4 que é melhor Que também fica branquinho Tá C2 ou C4? Boa Essa é boa O C2 É Pra uma velocidade menor Então É uma graxa de alta aderência De alta pressão Porém Ele não suporta Tanta velocidade Quanto o C4 Entendi Se você tem uma moto 500 cilindradas Até 500 O C2 é excelente Vai que vai Tá Até melhor que o C4 Nas motos menores Porque ele não precisa De tanta temperatura Pra Grudar Pegar Não é nem grudar Grudado ele já fica É pra ele Como que eu posso dizer Silico é fazer E conseguir Manter a lubrificação Da corrente Nem conhecia essa palavra Obrigado O C4 Ele depende De uma temperatura Um pouquinho maior Pra começar A proteger Que é Uma velocidade maior Então deixa o C4 Para as Supersportivas Entendi Tanto é que vem escrito nele Racing Hold Sim Sim E o outro é só E Factory Line Também Não vem? Sim É que aí ele é um Material sintético Entendi Tem alguma outra marca De lubrificante que serve? Tem vários Tem da Móvel Tem da Hetzel Todos muito bons Tá Tá Tem os da Hetzel Também não tem? Tem Tem É que você está acostumado Com a Motul É É que eu gosto Eu sempre usei E acho legal Sim Excelente Excelente Eu acho bom E assim Lubrificação Você acha que o que? Cada 500km Corrente Uma vez por semana Pegou chuva Lubrifica É Então Isso Era o ponto Que a gente tinha que chegar Pegou chuva Não é lubrificar Limpa É lavar Porque você pegar A corrente Chega de areia Você andou na chuva Todo aquele spray Que veio do pneu dianteiro Do pneu traseiro Com terra Areia Toda a sujeira Que estava no asfalto Grudou na corrente Aí você vai E passa o spray em cima Aí você formou Uma pedra de milho Você entendeu? Entendi Aí vai reter Então o saco Vai tudo Toda aquela sujeira Vira um abrasivo Entendi Ao invés de proteger a corrente Destrói tudo Entendi Então Aí é proibido Lubrificar a corrente Depois de uma chuva Lava tudo Lava Lavou tudo Ah eu tenho Shai Clean Tem um desengraxante Legal Lava um D Sei lá Vai Ah não tenho Vai no posto de gasolina Compre um diesel Lava Tira toda a sujeira Depois lubrifica Lubrificar em cima de sujeira É melhor deixar sem lubrificar Boa Tá Mais uma misturação Padre Acho que essa Da lubrificada Ficou luxo Não acho que já deu pra ajudar bastante a galera Pra cuidar melhor ainda Mocer E graxa branca então não sei lá mais Não Tá Maravilha Então por isso que os caras também dão até quando faz a revisão Você ganha a caixa branca Porque realmente eu não tenho necessidade nenhuma Então você Toma uma lama Leva pra você A próxima que me fazem E eu falo No curso Até quem me acompanha sabe É a troca de óleo da moto Então claro que a gente tem os manuais E lá tem a especificação A tantos quilômetros troca o óleo Filtro Lá Lá O óleo que você tem que usar E tal Quando eu falo E quem tá lá me ouvindo também Na grande maioria presencialmente Tá fazendo um uso severo Track day Ou competição Mesmo na estrada também Dependendo do ritmo que você anda Também você Acaba Vira um uso severo Exatamente A moto chega a uma temperatura alta Enfim Rotação sempre elevada Então aí eu sempre falo pros caras Você não quer ter erro independente da moto Me corrija se eu estiver errado Igual você fez com as mangueiras Não tem problema nenhum Eu falo assim A independente da moto não quer ter problema Troca com 2000 km Pode filtro É Trocar antes Nunca é problema O depois Pode virar problema O antes Mas você tá sempre limpando Mas você achou que foi bom o prazo? É assim Você que é um profissional Então aí tem a certa função Eu falo pros caras Quando é corrida Eu não fiz cima de corrida Eu troco o óleo e filtro Vamos falar até agora De um mundial Tá De superbike Ou Até aqui no Brasil Tem equipe que Troca o óleo Na sexta-feira Faz os treinos de sexta e sábado Desce o óleo E põe óleo novo Pro domingo Verdade Tá Tem equipe que faz isso Tanto aqui Como no mundial O mundial às vezes troca até o câmbio Sábado pro domingo Sim Sim Tem um rolinho de engrenagens lá Que Ah, essa não ficou boa Aumenta aqui Encurta ali E Mas É assim O a mais Vira um excesso Mas não prejudica O a menos Ah, deixa eu troco depois Esse prejudica O a mais fala Pô, mas não precisa tanto assim Tudo bem Concordo Mas esse não prejudica em nada O a mais que você fala é Assim Eu vou trocar a cada mil quilômetros Ah tá Não é que estou colocando ml a mais Você está falando Não, não, não É assim Ter mais zelo pela moto Mais zelo Eu vou trocar o lubrificante a cada mil E dane-se Vou pôr um 100% sintético Vou pagar 120 o litro E a cada mil eu vou trocar Se não é problema pra você fazer isso Você não está estragando em nada Pelo contrário O combustível tem as coisas que a gente tem Sempre deixando o motor limpinho Que um dos aditivos do lubrificante É o detergente Que é pra limpar O motor vai estar sempre limpinho Sempre com o ventilador de atrito bem bacaninha lá Depositado no metal Então Não vai trazer problema nenhum Pelo contrário Agora Deixar pra lá Ah, deixa Depois eu troco Esse pode prejudicar Minha recomendação A gente Pessoal que gosta aí De abusar E Acelerar Fazer um track day Ou você vai pra pista Quando eu digo abusar Você vai do jeito correto Você vai pra pista Mas é assim A gente está Colocando o motorzinho Da motoca Numa condição limite De uso extremo Então Eu recomendo A no máximo Atingir A metade Da quilometragem Estipulada em manual Então Uma moto Que no manual Está escrito lá Que ela tem que trocar A cada 10 mil Troca 5 No máximo 5 Não deixa passar Dessa metade Do estipulado no manual O combustível Ataca o lubrificante Quando você está Quando você está No uso severo Pela abertura Dos anéis Passa combustível E ataca o lubrificante Quanto mais combustível No lubrificante Mais fino ele fica Pior ele fica As propriedades Deles são Deterioradas O combustível Não faz bem Para o lubrificante Então A sujeira A umidade Então você está Em um local úmido A fazenda capoava Um local que tem Bastante verde Um local úmido Terra A água É a terra E é o filtro de ar Que segura Não foi para quem Entrava terra No motor Não é que é bem Você vê como chega a moto A umidade Ataca o lubrificante Então se está Em uso severo Não deixa passar Da metade Da quilometragem Que está estipulada Em manual de proprietário Maravilha Na moto que está 15 Troca com 7,5 Na moto que está 12 Troca com 6 Na moto que está 10 Troca com 5 Mantenha a especificação Do óleo também Inclusive Sim O pessoal Ah Isso é legal Em Durva Acho que isso O pessoal Precisa saber Eu tenho um carro turbo E o meu mecânico De carro Falou que esse óleo É o veneno Vem o cavalaria Nossa Agora eu vou apavorar Vou pôr ele na moto Nunca Jamais Malandro Por que? Você gosta Eu gosto Eu gosto O óleo de carro É muito bom Para o carro Lógico Aqui tem Ele tem um redutor de atrito Muito maior Do que o óleo de moto Por que? O carro A embreagem É a seco O câmbio Tem um óleo Separado Uma caixa separada Sim Na moto O mesmo lubrificante É Caixa de câmbio Embreagem Motor O mesmo Aí você pega lá Nossa Peguei o óleo Aqui do meu carro turbo Agora eu apavorei Você coloca na moto A primeira coisa Que você vai sentir É a sua embreagem patinando Na hora Imediato Aí você vai para a estrada Enfia a mão Velocidade alta A embreagem às vezes Começa a patinar Sem você perceber 5% a mais O motor está Vamos dar um exemplo O motor a 10 mil RPM Você tinha que estar 200 por hora Ele vai estar A 11 mil RPM E você continua A 200 por hora Exato E aí a embreagem vem Desgastando Superaquecendo E aí ela desmancha Aí ela cai no fundo do motor Entope o filtro de tela Que é o filtrinho Da entrada da bomba Não tem mais lubrificante No motor Morreu o motor Acabou Mas o óleo é Agora você vai Tá, então Óleo de carro É para carro Óleo de moto É para moto Luxo E me fala uma coisa E ficar trocando Tipo É A fabricante 10W40 Eu quero colocar 10W30 Eu quero colocar 10W50 Então Não é legal Você Ah Eu acho assim Eu vou fazer Não O que está no manual Do proprietário Se o motor foi desenvolvido Para andar com óleo 1040 Vai usar o óleo 1040 Tá Tem Várias marcas De lubrificantes Eu falo Poxa Mas o manual Diz Para eu usar Móbil E eu quero Usar Repsol Vai na especificação Atendeu a especificação Beleza Beleza Tá Existe A gente sabe Que tem algumas fábricas De moto De moto Que Que é o pacote Que é o pacote de aditivos Que vem no lubrificante E da viscosidade E da viscosidade Pode brincar na marca Tá Só Não brinca muito assim Ah O manual pede o 1040 100% sintético Ah Eu vou colocar um 1040 mineral É igual É diferente a proteção Até para motos de alta performance Até o controle térmico Tá Para controlar melhor a temperatura E manter uma viscosidade Mais adequada Tá O 100% sintético É lógico Que ele é superior ao semisintético E o semisintético É lógico Que ele é superior ao mineral Mas a moto que recomenda mineral Pode colocar 100% sintético Pode Pode colocar Pode usar O ruim é misturar Não Aí não pode Entendi Tá Se tirar o mineral Esgotou Esgota tudo Coloca o 100% sintético Atendendo as especificações Não tem problema nenhum Grifo Tá Maravilha Padre Já que tamanho óleo Eu vou só fazer mais duas então Vai Óleo de suspensão E óleo de frio Você recomenda trocar A cada quanto Tempo Eu falo seis meses Óleo de freio E um ano A Ducati por exemplo Se eu não me engano O manual deles Pede a cada três anos A troca de fluido de freio A cada três anos? A cada três anos Porra Duro hein Tá E Só que assim O fluido de freio Atrai Muito umidade Tá E Quando essa umidade Chega no fluido Umidade é água Tá Quando a água Chega dentro do fluido Ela abaixa o ponto de ebulição Então a água Você põe lá no seu fogão Pra ferver Com cem graus Ela começa Entrar no ponto de bolha Lá que eles falam Que é Ferver E o óleo Vamos supor Que a gente Tem um óleo lá Que é 200 graus Aí Você mistura os dois A água Levanta um pouquinho E o óleo Cai um pouquinho Aí o ponto de ebulição Vai pra 140 Um exemplo Era 201 E 100 Vai pra 140 Então a troca Do fluido de freio É importante Pra você Você Que é um piloto E pro pessoal Que gosta de Acelerar De brincar Tem que trocar Antes Tá Eu falo pra não deixar Passar de um ano Jamais Você achou que seis meses É muito rápido Você que anda na pista Pode usar seis meses É porque na verdade Às vezes até Cada três corridas Na época padrão Você vê lá Que dá aquela baixada E dependendo Da Da condição Se você tá participando Por exemplo De três campeonatos Num ano Então você Todo fim de semana Tá na pista É um exemplo Aí a cada dois meses Entendi Sem Sem massagem É segurança Concorda? Não Maravilha Você não pode ficar sem freio Suspensão O óleo de suspensão Quanto tempo? Então Também depende muito Tem fábrica Que fala Não, não Já? Tá fechado? Que horas são? São sete horas Só preciso saber Já fechou Tá, tá Não, beleza Liga amanhã Tá Você que tá ligando Amanhã Amanhã às nove Eu tô É Óleo de suspensão também Cada montadora Coloca um prazo Eu falo uma vez por ano Ruim? Muito bom Tá Tem montadora Tem montadora que fala a cada dois Tem montadora que fala a cada três Tem montadora que fala a cada cinco anos Cinco? Ou quilometragem, tá? Tem montadora que fala Faz a cada 24 mil Ou três anos Um exemplo Tá? Tem outras que falam Faz a cada 20 mil Ou dois anos Você sabe pro que eu vou falar? É claro Que o meu uso é Mas você lembra Do que aconteceu na minha, né? Eu tava lá no Aras Eu esqueci A gente fez a troca na verde Eu achei que tinha trocada de pista Aí, meu De uma hora pra outra Eu não conseguia regular na suspa Questão de três taquidez Eu não conseguia mais acertar a suspa E eu falei, meu Que estranho Que eu troquei o óleo dela Aí a gente veio E falou assim Não Era outra E tinha passado o que? Um ano e quase meio E deu uma diferença absurda É então Você que faz esse uso severo Que é pista O óleo de suspensão contaminado O que acontece? Você sai com a moto fria Ele se comporta de um jeito A suspensão esquenta Quando eu falo fria Não é o motor, tá? É a suspensão Sim, sim, sim A suspensão fria Tá de um jeito Esquentou Tá de outro Então Um óleo novo Ele vai ter Claro, não é O ideal Nunca chega no ideal Mas Chega bem próximo Então você sai com a suspensão fria Dá 20 voltas Na pista E ela tá quase igual Quando fria Teve uma variação bem pequena De ajuste Sim Ah, ela tava retornando Muito rápido Eu fui lá Fechei um pouquinho O hidráulico lá Agora ela ficou legal Chega no fim Da corrida Ela volta A ficar um pouquinho Mais rápida Porque ele esquentou um pouquinho Quando ele tá muito contaminado Em duas voltas Que você dá na pista Ele já não consegue Mais segurar Era o que acontecia Tá, então Pra quem faz Um uso severo Tem que reduzir bem No máximo Um ano No máximo um ano Quem não faz uso severo Manual do proprietário Maravilha E aí eu quero fazer A última Padre Que eu acho que é legal também Que é o vale a pena Comprar ainda uma moto antiga E quando a gente fala isso O que é o vale a pena usado A 675 A Daytona antiga 30 pau Em 2008 2009 Então Assim E as novas Também estão Então Quando eu fiz lá Os caras Pô, vou pagar 18 pau 20 pau 15 pau Numa scooter Eu posso andar Numa XT66 Posso andar Numa XJ Numa Bandit Numa Hornet Aí que tá Aí a gente Teve alguns casos Que eu acho que Fica legal o exemplo Porque a galera Vê valor Mas esquece Que as peças Continuem com o preço De moto zero Exatamente Se não Mais caro Né Então tipo E mais difícil de achar Né Padre Sim Exemplo lá Do meu brother Do prédio Com a XLX 350 Que porrou E ficou sem a moto Já era Não tem o que fazer Foi descontinuado Mas aí nós estamos falando De uma moto Muito antiga Mas assim Eu fui fazer Um Eu já fiz no meu vídeo Inclusive O quanto custa Mantendo umas 60 Tá lá Vou deixar esse link Aqui No final do vídeo Vai ter esse vídeo 99% Amou o vídeo Aquele 1% Que fala que eu derrete o sonho Que eu Que aí ninguém mais pode ter nada Que eu sou um maldito E tal Aquelas coisas Que você Ah não É assim Então na verdade É passar a informação Eu quero acordar o cara Eu quero que ele saiba Pra ele não entrar no buraco E depois ficar no fundo do poço E falar Meu Como A ideia é sempre ajudar É trazer a realidade Porque o sonho É gostoso Mas assim A realidade É mais impressionante Sim Tem que curtir Tem que desfrutar Mas tem que conhecer Onde você está entrando Exatamente Então assim Primeira coisa Eu fui fazer um financiamento Da moto 2009 Que era o exemplo Que você tinha aqui Primeiro que já não faz financiamento Primeiro que já não faz financiamento Tem um monte de banco Que não faz Então assim No máximo Uma 2011 2012 Para cima 10 anos para baixo Você já não consegue financiar a moto Então você tem que ter a granada na bucha Sim Ou pegar um empréstimo do banco Ou loja que aceita no cartão Isso Fazer um É E vem fazer Então assim Já não é mais 20 pau Você ia gastar Eu estava vendo as bandit Por exemplo Uma bandit 2009 Você vai pagar uns 19,5 Uma média Já numa 2011 Você ia para financiar 22, 24 pau E essa bandit Que a gente tem um exemplo legal aqui Então não estou falando de seguro Nem nada Não sei o que Mas estou comparando No caso O cara fala assim Ah não vou andar numa sitcom Eu vou andar de bandit Só que a sitcom São fotos totalmente diferentes Então não sei o que Mas a sitcom Comprar no mar Vai ser muito mais barato Que uma bandit Se o cara der Se é uma moto Que você vai usar no dia a dia A sitcom Vai te atender melhor Do que uma bandit 2009 Então aí tem Aí tem o legal também Que a gente fez um A gente brincou Num orçamento aqui E aí Por exemplo Se você derruba Só a bandit Nós estamos falando O concessionário Tudo bonitinho Certo? Sim Peça nova Ninguém morreu Ou ninguém ficou sem Tá tudo em paz Tá tudo tranquilo Tá todo mundo feliz O cara tá com a moto dele ainda Só o problema aqui É aquele que bateu a moto O outro cara tem nada a ver com isso Ele tá com a moto dele lá Ninguém levou pra arrumar essa aqui Então maravilha É assim ó Você pode usar até pra XJ Pra Hornet Isso aqui vai estar muito Às vezes 750 Que são motos que a galera ainda gosta Que são motos tesão Eu tive uma bandit Eu tive umas 750 Então elas ficaram Mais acessíveis entre aspas Eu tava vendo Horneteira 2011 30 pau 675 2009 30 pau A minha Daytona Sendo que eu perdi na época Por 25 Caralho Desculpa o palavrão Mas assim Tipo Os caras tão Exorbitante e máximo Passaram-se alguns anos E ela vale mais hoje É Então Não Mas assim É Então assim Mas vamos lá Bati a bandit Aí O que você quer quebrar Padre Léo O batalho no chão Vamos quebrar um pisca Um pisca E o tombou quebrou Um pisca da bandit Custa 450 reais Um pisca Se você quiser Vamos supor que você Bate a frentinha dela E aí você precisa trocar O que você precisa O tubo da bengala Custa 2.600 reais Cada tubo de bengala 2.625 A mesa inferior amassou Porque se a mesa inferior amassou Custa 4.615 Quer passar o tanque também 7.700 Quer pegar uma corvinha de escape Pera E o marido de escape Ali as quatro As quatro lá embaixo 10.190 Então você imagina Que o cara que comprou Uma moto por 20 mil reais Se o cara quebrar duas setas E quiser trocar a tampa Já deu mil reais Como que esse cara Que comprou uma moto por 20 Vai ter mil reais Para arrumar Uma besteirinha Uma besteirinha Porque ele já está fazendo Contra a retrógrata Ele não está considerando Que as peças São o mesmo príncipe Que ela era em 2009 Se não mais cara Porque o dólar No preço que está Sim, subiu tudo Você entendeu? Então a ideia Tudo isso que a gente está fazendo aqui Montando Então eu vou só fazer mais algumas Que eu achei que vai pra caramba O radiador se furou na batida Cadê o radiador? Procura um radiador Que eu sei que é caro o radiador Radiador de água Cinco, seiscentos e dez Balato Ai caraca A gente, deixa eu falar também Não, isso que é no quinze e quarenta e cinco Durva Existe Peças do mercado alternativo Tá Então tem um radiador Que você não precisa comprar Em concessionária Do mercado alternativo Tem tubos de suspensão Até de fábrica nacional Tá Que você pode comprar No mercado alternativo Mas Mesmo assim Se comparar Você tinha uma CB300 E você saiu dela E pulou Pra uma Z750 Pra uma Hornet Pra uma XJ Se prepara Porque É bem diferente Tem um exemplo Do outro cara aqui A Z1000 Que você falou O cara comprou a Z1000 Sim, estourou o câmbio Estourou o câmbio A moto estava luxo, não estava? Então, estourou o câmbio Se traz aqui Vai Vamos supor que estragou 2009 Z1000 Umas quatro engrenagens de câmbio Uns garfos Mais a mão de obra Óleo Filtro Fluido de radiador Tem que desmontar tudo Não gasta menos de 10 mil Não gasta menos de 10 Você imagina O cara já comprou na conta Porque todo mundo compra na conta Dificilmente Sim, está apertado pra todo mundo Exatamente 10 pau só um câmbio Aí vai lá No pouquinho o câmbio É 10 O 10 que pagou 20 O câmbio é 2 Mil Não Então Pessoal, toma cuidado Aí com Então assim A pergunta Vale a pena Comprar uma moto Desse ano Antiga Vale Desde que você conheça Primeiro o histórico dela O antigo dono Tem que ser muito luxo E essas motos Bandit, XJ, Rorant Daí, Tona, M7-5 Os E750 São motos que sofrem Cacete Eu sei Então assim Se você não souber o histórico dela Não tiver consciência Cuidado Porque ela pode Virar 50 mil reais Sonhos são excelentes De serem vividos Desde que você saiba Onde você está entrando Uma outra pergunta Peça Para essas motos Ainda é fácil achar? Não Passou de 10 anos Fica bem difícil As próprias fábricas Descontinuam Alguns itens Não tem mais Não fabrico mais Não forneço mais A XL lá do seu vizinho Não, você viu, né Eu pedi para ele vir aí Entrou em desespero Eu falei Meu Tem o que fazer A Honda não fabrica mais Peça para ela Então não tem mais o que fazer É colocar na sala Por um vaso de samambá Em cima Deixar o gatinho dormir Entendi Entendi Não, perfeito Bom Acho que Você tem mais alguma Info que você queira passar? Não, agora você deu a dica aí Do pessoal Deixar as dúvidas É, boa Então, filhos Eu espero que vocês tenham gostado Pô, gente, chamou forte A gente olhora 7 horas 7 e 15 Vai ficar gigante esse vídeo Mas é bom assim A galera vai curtir Filhos, eu espero que vocês tenham gostado Deixa um like Estamos na Target Race Eu vou deixar o contato aqui embaixo também Fala com o Nicago Você tem sua moto Que é uma Multimarcas Então você vai conseguir Fazer revampo de qualquer moto Maravilha E entre em contato com ele Porque eu venho aqui Desde 2008 8 ou 9 É, 2008 O bandit era 8 ou 9 Em 2008 Vim com a bandit Perguntando da Daytona Lembra disso? Não, você pegou a Z depois É verdade Eu peguei a Z Aí depois peguei a Daytona Peguei a Z Depois peguei a Daytona E foi animal Porque eu peguei a Z Paguei 35 pau lá no Casarini E na semana seguinte O grupo hizo fez uma promoção Por 35 mil a Daytona 2009 Com o período supercoce Tudo lá A creme matar Mas tá bom Time, é isso Espero que vocês tenham gostado Estamos no time É total É nós E deixa suas dúvidas aqui embaixo Que a gente vai trazer mais Esse quadro aqui Porque eu acho que É um luxo Porque você gosta Eu sei que você gosta Dessas coisas É isso aí Falou, Adri Falou, pessoal Valeu, valeu